Uma nota técnica elaborada por pesquisadores da Fiocruz aponta que há uma significativa demanda represada de procedimentos e atendimentos hospitalares no país desde o início da pandemia, em 2020, em comparação com o período de 2014 a 2019. O estudo mostra que o Brasil tem cerca de 1 milhão de procedimentos hospitalares represados no SUS após o início da pandemia. Só no Sudeste são mais de 398 mil procedimentos a menos. De acordo com a nota, a demanda reprimida nos exames e diagnósticos representam riscos para o agravamento de condições clínicas não atendidas a tempo. A Fiocruz foi uma das vencedoras da sexta edição do Prêmio CAPES Elsevier 2022. A premiação reconheceu três instituições de ensino e pesquisa por suas produções e contribuições ao país. A Fiocruz foi contemplada em três categorias. Produção científica citada em políticas públicas, contribuição para a pesquisa de COVID-19 e impacto da colaboração internacional. Os Correios emitiram um bloco comemorativo com seis selos postais com referência a aspectos históricos do desenvolvimento das vacinas e conquistas da vacinação no Brasil. As peças são inspiradas no livro Vacinas, publicado pela editora Fiocruz e vencedor do oitavo prêmio ABEL, promovido pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Essa é mais uma maneira de reforçar a importância das vacinas no momento em que o Brasil se esforça para elevar os índices de vacinação de diversas doenças, como a poliomielite, sarampo e COVID-19. Confira essas e outras notícias em agencia.fiocruz.br A gente fica por aqui e tem um encontro marcado na próxima semana. Até lá! A gente fica por aqui e tem um encontro marcado na próxima semana. A gente fica por aqui e tem um encontro marcado na próxima semana.